Conversa agora com Marta Brandão, ela é assessora de cultura e turismo aqui da cidade de Mineiros. Como é que você está vendo a realização desse evento, um feito aí do Mercadão da Eletrônica? Sim, então o Mercadão da Eletrônica com esse evento trouxe para cá, para o shopping, várias pessoas. Então a gente também tem esse empenho, essa vontade. Mineiros é uma cidade musical, tem muitos amantes da música. E esse show aqui de viola, agradando a todos, nós estamos aqui com o Grupo Violente do Cerrado. Então é uma cultura nossa aqui da cidade, então eu creio que o Mercadão acertou no convite ao Mir Pessoa, trazendo aqui esse evento tão bonito e vendo as pessoas aqui tão felizes por estar participando e aprendendo mais sobre essa nossa cultura aí, caipira, que está aí nas nossas raízes. Então é muito bom estar aqui participando e parabéns para todos, para os organizadores, para esse show que nós estamos tendo aqui. Eu já não te quero mais, pode cair fora, não rola, não, não rola mais, não rola mais. Você me magoou, você pisou na bola. No workshop do Mercadão da Eletrônica, eu converso com o Almir Pessoa, esse violeiro conhecido já em todo o Brasil, que está participando do workshop. Eu gostaria que você falasse como é que é para você participar desta festa realizada pelo Mercadão da Eletrônica. Ó, José, primeiro é um prazer falar com você, com todos os seus telespectadores. Participar dessa festa do Mercadão da Eletrônica é maravilhoso. Eu já estou aqui pela segunda vez para o evento, o workshop, e hoje no formato diferente, o workshop. Show. Como é que você surgiu aí no cenário da música sertaneja como violeiro? Ah, sim, eu participava de folia de reis. Eu era folião, né, eu tive contato com a viola caipira nessa festa tradicional, né. Então eu comecei a me interessar pela viola, estudar, estudar bastante, estudar até que desembarquei, caí de paraquedas na Universidade Federal, fiz um curso de música e isso resultou aí, hoje inclusive estou lançando meu primeiro livro de viola, Viola por Almir Pessoa. Enfim, é uma trajetória muito grande. Estou resumindo assim bem por alto, né. E como é que você considera o seu trabalho? É mais uma viola clássica? É mais uma viola caipira? Em relação à música, como é que você classifica o seu instrumento musical e a sua musicidade? Tá, eu classifico, José, como um alternativo, um sertanejo alternativo. Porque não é nem aquele caipirão tradicional mesmo, que fala só de carro de boi, etc. Mesmo porque esse assunto, infelizmente, ele já ficou no passado. E nem algo também tão moderno, tão exacerbado assim. Então é uma mistura das duas coisas. Eu não toco sertanejo universitário, não é minha praia. Até mesmo porque a gente já está formado, então tem que tocar outras coisas, brincadeira. Mas eu sou amigo de toda a galera e tudo, mas o sertanejo que eu faço é um sertanejo um pouco diferente. Inclusive porque esse instrumento que eu estou aqui hoje na mão é um instrumento que eu desenhei e tudo. Uma viola caipira com mais duas cordas de contrabaixo. Enfim, a gente vive sempre, como diz nós goianos, caçando chifre em cabeça de égua. Bom, eu sei que você está um tanto quanto atrasado, mas dá pra fazer uma palhinha, um trechinho só pra nós aqui da TV? Perfeitamente, perfeitamente. Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal pontear. E o cabinho mascado do meu boi, a baba sempre foi santo e purificar. Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ação da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando e assim vou tocando essa vida amarvada. Muito bom, muito bom. Estou conversando com o Almir Pessoa. Pro pessoal de casa que está assistindo aqui a nossa reportagem, trabalho no Facebook, o trabalho que esteja aí nas bancas pra vender, como conseguir o trabalho do Almir Pessoa? Ah, sim, perfeitamente. É muito fácil, é só acessar www.almirpessoa.com.br. Lá tem todos os contatos, como adquirir o método, como contratar show, como entrar em contato conosco. E no Facebook também é muito fácil, Almir Pessoa. Está bem simples lá. Bom, quem foi o seu grande espelho no início? É até clichê falar isso, mas eu tinha um carreiro, sem dúvida. Mas eu tive muitas influências, tanto o Xará também, o Almir Sater, aquela violerada lá do Mato Grosso toda também. Então, assim, eu tive, realmente eu tive muitos espelhos. O nome Almir não veio em função do Almir Sater, não veio? Não, não veio. Dizendo a minha mãe que tinha um santo com o nome de Almir. Nunca achei esse santo. Estou achando que esse santo sou eu. Brincadeira. Mas não tem nada a ver. O Almir Sater é inimitável. Mesmo se eu fizesse, ninguém conseguiria imitar ele. Bom, os trabalhos para este fim de ano ou então para 2014? O que é que o Almir está preparando? DVD, Almir Pessoa, vai ser gravado em março de 2014. E eu estou fazendo a participação também numa novela. Eu não vou falar emissora porque... Não, pode falar, pode falar. Pode falar? Tudo bem. Para a próxima novela das oito da Globo, eu vou fazer duas participações, no capítulo um e no capítulo seis. A novela do Manuel Carlos, direção do Jaime Monjardim. Eu estarei participando lá no capítulo um e no sexto. Música no Brasil é fácil, é difícil ou ganha dinheiro? É que nem empresa. Você tem que construir pedacinho por pedacinho. Ok, gente. Eu tive o prazer de conversar com este grande violeiro, Almir Pessoa, que esteve aqui no workshop da cidade de Mineiros, né? Realização do Mercadão da Eletrônica. Prazer ter falado contigo. Prazer, Flamir, meu parceiro. Fique com Deus. Obrigado pelo espaço. Valeu, gente. Muito bem, você pode acompanhar o workshop de viola, uma realização do Mercadão da Eletrônica, no último dia nove do mês de dezembro, no IP Shop. E o convidado especial foi ele, o Almir Pessoa, que mandou muito bem na sua viola. O violeiro que faz o chão tremer não é barabará.